eu tenho que contar e que barulho então o que que eu tô querendo fazer eu tô trabalhando meu Deus o Brian cara explodiu até nesse trol do fogos artifício e deve ter saído no planeta Terra eu penso como se a família estivesse dentro de você falando pra você eu vou vir na janela é só isso tem alguma coisa ali fora caô 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 oi 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 tem alguma coisa explodindo ali fora foi por causa do esse troço ter esse troço até na igreja explodindo sabe que é a gente não tá nesse troço aqui só isso até acabar a energia tentando isso sabe que é até nesse troço até o fogos artifício que eu não estou nesse troço aqui só no planeta Terra